E tenta arrumar uma desculpa imbecil pra você gastar o seu dinheiro com Amiibus Casirai tirando dele da reta O Soldado do Inferno aparecerá no Mortal Kombat Talvez, quem sabe, eu acredito que sim E Vingadores Era de Ultron chegando mais cedo para dois Olha que alegria, hoje no Hashtag Da Hora Música 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 Amiibus também você não tem, porque você mora no Brasil e tudo aqui é muito caro Então, Amiibus também você não tem, porque você mora no Brasil e tudo aqui é muito caro Mas caso você tenha um Amiibo, porque você comprou no estereo ou pediu pra sua tia atrás comprar E você se decepcionou com ele, porque na verdade você não joga com ele Você pimpa ele, ele joga sozinho E aí quando você vê, você tá perdendo pra um bonequinho que você pagou pra ter Você tá pagando pra perder Querido, sai dessa ilusão da sua vida Você tá pagando pra perder E eles também não são tão bonitos, como você pode ver, o meu link, ele é Vesgo Sim, o meu link é Vesgo Obrigado Nintendo por me dar um Amiibo Nada contra Vesgos, mas o link não é Vesgo originalmente E ele é muito esquisito O que é muito frustrante, porque quando nos apresentaram os Amiibus Nossa, que preço barato pra esse boneco tão bonito, não é mesmo? Olha, essa aqui é a Peach que a gente tem hoje em dia, os Amiibus lançados aqui Essa aqui era a Peach na E3 Ela tinha até calcinha Shorcinha, né? Um short calcinha rosinha, com uma rendinha branca Eu sei o que vocês estão pensando Você queria ter uma calcinha dessa pra você usar agora, super confortável É, ué Segundo o Satoru Iwata, nosso querido cosplay asiático de Zacarias A Nintendo vai lançar um aplicativo para o Wii U Que os Amiibus vão ter mais utilidades Sim, você vai pegar o seu Amiibo Maravilhoso, olha só Esse Amiibo aqui, esse Amiibo aqui Você vai pegar e vai colocar no controle Colocou no controle, vai liberar magicamente Um jogo da antiga Da Nintendo Tipo, você vai colocar a Samus Pum! Super Metroid pra você jogar Você fala, caraca, que foda A Nintendo vai me dar Super Metroid? Uma partezinha Você vai colocar o Amiibo e você vai jogar uma fase Ou uma pequena parte do jogo Por quê? Porque se você parar para analisar o mercado de dinheiro Nós temos a PSN Plus da Sony Que nos dá jogos de graça todo mês Para todos os consoles da Sony Que você precisa ter Para você jogar online Ou fazer alguma coisa no Xbox Você ganha também jogo todo mês de graça E é isso A Nintendo vai te dar os bonequinhos Que ela prometeu que ia ser bem feita E ter calcinha de sorte Só que sim, não tem Você vai colocar E aí você podia ganhar aquele joguinho do Super Nintendo Para você jogar no seu videogame Um jogo inteiro Mas não Você vai ganhar uma pequena demo De um jogo de Super Nintendo Não é Nintendo Porque a gente não pode pegar Ligar o computador Colocar um emulador de Super Nintendo E ter a rua completa, né? É um jogo de Super Nintendo, cara Vai tomar no cu Nossa, meu querido Kaz Hirai CEO da Sony Anunciou que está muito chateado Hashtag chateado Muito triste mesmo Tá? Porque a Sony está fechando de novo O ano fiscal no negativo Poxa Eu não consigo entender Como é que uma empresa tão grande como a Sony Consegue fechar o ano fiscal no negativo Se ela vende tantas coisas Para tantos meios Para tantas coisas Tantos videogames Tantas televisões Tantos home cheats Eu realmente não consigo entender Como é que ela fecha o negativo Ou é mentira Eles estão falando assim Ah não, gente Poxa, estamos fechando o ano Só com milhões Eu queria milhões Ou estamos tendo um problema aí, né? Na contabilidade Alguém está fazendo um caixa 2 dos brothers Desde que ele assumiu o cargo de CEO da Sony Ele começou com o seu planejamento De levantar a empresa E criar uma empresa única E de sucesso Com muitos lucros Todos os anos E a estratégia dele E a estratégia dele é ficar dividindo a Sony Sim Ele agora vai dividir a Sony Na parte de vídeo e áudio Que produz players de Blu-ray Rob theaters Toda a parte de som e vídeo da Sony Vai ser outra subsidiária Que não vai fazer parte da Sony Principal vai ser a Sony também Mas é outra Sony Então o que acontece? Se essa subsidiária Fechar o ano no negativo A Sony principal Fodona Boladona Não fecha o ano no negativo Por quê? Porque é uma empresa à parte Mas também é a Sony Mas é uma empresa à parte Tá confuso? Eu sei É bem confuso Mas é uma coisa idiota É ué Na verdade pra dizer Que isso não muda em nada Isso facilita Se eles quiserem desistir De vez dessa parte da empresa Eles pegam e vendem O que aconteceu com o Sony Vi Eu lembro De uns books maravilhosos e lendos Estilosos da Sony Vi Foi tudo vendido mesmo E agora só vende no Japão Por preços caros E eles são lindos Mas só tem os japoneses Eu não consegui escrever No teclado de japonês Então eu nunca vou ter um Vi Mais na minha vida Porque eu sempre quis ter um Vi Desde pequeno que eu vi um Vi Meu pai tinha um Vi Meu irmão tinha um Vi Ele tem um Vi E segundo o Hirai Agora a empresa principal A Sony Fodelona lá O foco dela Vai ser trabalhar Com os três segmentos Mais lucrativos São jogos Né Playstations E jogos E playstations E jogos E playstations Filmes E sensores de câmera Que eles vendem pra Apple E se você parar pra analisar Friamente a estratégia De casa Hirai Como CEO Pra mostrar que ele é foda E levantou a Sony Uma estratégia Vou tirar meu cu da reta É o seguinte Ele pegou e assumiu O cargo de CEO Aí nós temos a empresa ali Com vários setores E pô Aquele setor ali De televisores Poxa Não tá dando certo Tá fechando o negativo Por que será Não é mesmo O CEO tem que pegar Chegar lá Pô Nossas televisores são fodas Nossas televisores são incríveis Vamos fazer isso dar certo Tentar ajeitar Não Se o caso Hirai Ele tira o cu dele da reta Ele pega e separa o negócio Isso ainda é mais responsabilidade dele Entendeu O relatório do CEO dele Fala Não Isso ainda é meu Foda-se E assim vai Não tá dando certo Ele não tenta consertar Ele tira o cu dele da reta Então você aí em casa Nunca seja um caso Hirai Nunca tire o seu cu da reta Olha essa imagem de caso Hirai Sabe o que é isso aqui que ele tá mostrando Ele tá falando aqui ó Vou cortar 5 partes da Sony Puda puta Por que você faz isso Assuma 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 suas responsabilidades Não sei essas coisas da Sony Qual o seu problema Você podia ajeitar a Sony Não podia ajeitar a Sony Igual os dentes tortos dele Aqui embaixo Daqui a pouco você tá falando aí Que não vai ter mais celular Não vai ter mais Sony Xperia Não vai ter mais porra nenhuma Entendeu Daqui a pouco tá todo mundo aí Comprando o iPhone Usando punha Coisas de xadrez Cacheco no meio do verão No Brasil E aí o que eu faço da minha vida Hein Poxa E mais uma unidade sobre o Mortal Kombat X Além da cantora Peach Fazendo dublagem Que vai ser muito esquisito É verdade Quem será que ela vai dublar? A Kitana A Kitana vai tá lá lutando Seja estranho Seja você Você Seja bizarro Bizarro Vai ser uma coisa triste Mas é uma unidade boa Todd McFarlane Disse Para a mídia Para a imprensa Que a Netherrealm Studios Entrou em contato com ele Pedindo direito Para usar a imagem De seu personagem Lindo e maravilhoso Que está tão sumido E injusto Sabe Que ele tinha que estar mais presente Dos nossos corações Spawn Se você não conhece Spawn Spawn Ele é o seguinte É o cara Que é o soldado do inferno É o soldado do inferno Ele morreu Ele fez um pacto Com o demônio Depois de morrer Ele foi todo queimado Fudido E aí ele virou um soldado Do inferno foda E ele se vira contra o demônio Porque ele é foda Ele come cus Ele come cus O Spawn come cus Cus Inclusive existe o filme do Spawn Eu recomendo todo mundo assistir Porque é um filme muito legal É um filme mas é legal Apesar de Todd McFarlane Afirmar que a empresa Tem total direito Para usar o seu personagem Ele não garante Que ele vai estar no jogo Mas provavelmente vai estar Porque no Mortal Kombat Ele teve Fred Krug Teve o Kratos Então provavelmente Ele vai ter O Spawn Lindo, maravilhoso Foda pra caralho Fazendo fatality Comendo cus E quebrando geral Ao meio E mandando pro inferno O último jogo Que teve uma participação Do Spawn Foi Soul Calibur 2 Para o Xbox Porque o Soul Calibur 2 Para Playstation 2 Ele tinha o Hei Hei Que ninguém liga Foda-se no Tekken Para o Gamecube Tinha o Link E para o Xbox Tinha o Spawn E era muito foda Muito, muito foda E vai ser mais foda ainda Agora No Mortal Kombat É sério Se isso tudo for um rumor Eu vou ficar muito triste Deprimido Não seja um rumor Oi, português O filme Vingadores A era de Ultron Que estava datado Para o nosso país maravilhoso Que é um lixo Brasil Para dia 30 de abril Sofreu uma mudança Uma mudança para melhor O filme agora Chegará no dia 23 de abril De 2015 Um pouquinho mais Cheio pra gente Graças a Deus Porque é injustiça Chegar dia 30 de abril Já que a gente vai ficar Para trás do resto do mundo Que ia ter o lançamento Antes Agora a gente vai ter Um lançamento Juntinho lindo e maravilhoso E essa notícia Veio diretamente Do site da Marvel Aqui no Brasil Estamos todos muito ansiosos Eu estou muito preocupado Com esse filme Eu estou preocupado Para cacete com esse filme Porque Avengers Foi um filme foda Pra cacete E aí essa sequência Está mega ultra Ômega Hiper Blaster Hypada E se não bater minhas expectativas Eu vou ficar bem triste E deprimido Porque Ser injusto na minha vida E é de todos os Marvettes Do coração Eu partiu o coração De todos os Marvettes E é isso Estamos ansiosos Para ver Ultron E todo o seu complexo De Pinóquio E esse foi o Hashtag da Hora de hoje O seu resumo Da semana De tudo o que aconteceu E que vai acontecer Sergi da hora No nosso mundo dos games No mundo dos filmes No mundo dos HQs No mundo da puta que pariu No mundo da porra toda Ou às vezes nem tem coisa Que é da hora Às vezes eu falo um negócio Só porque é engraçado mesmo Porque eu quero Porque eu faço o programa E ele é de vocês Ele é de vocês Mas ele também é meu Aí a gente faz junto Aí você deixa o like Se você gostou E você compartilha Com a sua avó E assiste um filme Sei lá Um vídeo de gatinho Depois disso Porque isso vai te deixar feliz Viu? Gatinho é fofinho Que te deixa feliz E aí 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 E aí